E aí galera, beleza? Tô dando continuidade no nosso curso de HTML5 Na aula passada a gente criou um topo reader E o... E o article aqui, tá? E eu ia tá preparando o layout Como que eu vou tá fazendo isso? Aqui eu vou tá... Eu vou tá abrindo um novo CSS, tá? Vou salvar aqui na minha pasta Vou criar uma pasta CSS Tá? Aqui ó Estilos.css Tá? Eu salvei normal Aqui ó Eu vou tá chamando O meu CSS Aqui eu já coloco Ele já chama direto Mas aqui ó, tô usando os padrões que eu tenho que usar Link, real, stylesheet Type, text, barra, CSS E o cara Que eu desejo chamar Quem que eu tô chamando? Estilos.css Tá? Vamos testar pra ver se tá ok Background Opa Desculpa Salvar aqui Eu vou tá colocando só uma cor de teste pra ver se tá chamando Aí eu já salvo já Salvei E ele já tá Já tá chamando aqui ó Tá ok Então eu vou tirar essa Essa cor Vermelha do meu layout Eu vou tá preparando Eu vou tá preparando Eu vou separar a tela aqui em dois Pra você estar visualizando O meu CSS E o meu HTML Tá? Então aqui ó Trabalho no reader Tá? Como eu trabalho o reader Aqui Aqui eu vou tá Vou tá deixando ó Vou tá deixando ó O widget Eu vou deixar mil pixels Tá? O margin Eu vou tá deixando zero Alto Tá? O widget mil E o weight Aqui eu vou dar um Uma largura pra ele Uma altura pra ele Uma altura de Acho que Duzentos pixels Tá? Eu vou colocar uma borda Certo? Vamos ver se tá funcionando Tá funcionando Meu topo tá funcionando Tá? O O meu article Eu vou tá Tá fazendo a mesma coisa aqui ó Eu só vou copiar o estilo Pra ganhar tempo ó Article Só que aqui eu vou deixar alto Eu vou salvar Tá ok Tá aqui ó Pro Se eu quiser colocar pro Um H1 Também eu faço a mesma coisa Article H1 Eu tenho essa solução Ele tá colocando o estilo pro meu H1 Aqui ó Vou colocar Color Blue Point Size Quero os 50 50 pixels Tem lá Tá? E o Pro meu estilo aqui ó Mesma coisa Pro meu estilo de parágrafo Tá? Eu vou tá colocando só o Point Size aqui ó Pra 17 E um E um Um hatch Tá? Beleza Tamo aí Tamo aí Tamo chegando lá Então o que acontece É que eu só mostrei mesmo Pra vocês entenderem Que eu tenho que trabalhar com 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 CSS Pra mim tá Estabilizando Colocando um estilo No meu No meu HTML5 Entendeu? Aqui eu tenho um topo E eu tenho um artigo Estou trabalhando Somente com isso Tá? Então eu vou tá dando continuidade Na próxima videoaula Pra gente tá entendendo mais A parte do Do HTML5 Até mais pessoal